O que Deus faz é bem maior A vez que nós somos tão ruins Tem coisas que eu sou Tem coisas que só Deus vai fazer pra uma senhora Deus quem faz É só o que Deus tem que faz É só o que Deus tem que faz Deus tem que faz